Hoje venho aqui a falar consigo que é um empreendedor, consigo que teve uma ideia nova, que pretende apresentar ao mercado e que pretende que essa mesma ideia se transforme numa realidade e que acrescente valor à economia portuguesa e ao próprio. É para si que estou a falar porque o Creta Agrícola vai lançar mais uma vez, apesar da pandemia, vai lançar também o Prémio de Empreendedorismo e Inovação. É a sua sétima edição e, portanto, nós aguardamos a sua candidatura até o dia 11 de setembro para que possamos premiá-la, possamos divulgá-la e possamos ajudá-lo a si, como empreendedor, com a sua boa ideia. Muito obrigado. Obrigado.